A primeira e a segunda prestações de contas parciais de campanha deste ano foram encaminhadas à Justiça Eleitoral nos dias 2 de agosto e 2 de setembro. O prazo para a entrega da prestação final de contas dos candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições termina no próximo dia 6 de novembro. Nesta etapa, a Justiça Eleitoral vai receber os documentos também via internet. A prestação de contas dos candidatos, comitês financeiros e dos diretórios municipais, estaduais e nacionais dos partidos são elaboradas por meio do sistema de prestação de contas eleitorais. Disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, o sistema foi desenvolvido para auxiliar na prestação de contas. No próximo dia 6 de novembro, termina o prazo para os candidatos que concorreram no primeiro turno prestarem contas finais de tudo o que foi arrecadado e gasto durante a campanha. Para agilizar a entrega da prestação de contas final, desta vez o arquivo eletrônico poderá ser enviado pela internet. No entanto, é necessário que os documentos físicos e os demonstrativos gerados pelo sistema sejam entregues ao cartório eleitoral. E sabedor de que os prestadores de contas, via de regra, sempre deixam para fazer a entrega da prestação de contas no último dia do prazo, o objetivo é justamente reduzir o tempo de espera da entrega dessa prestação de contas no cartório. Ou seja, o prestador de contas envia a prestação de contas pela internet e apenas faz a entrega física no cartório, sem a necessidade de validação do arquivo eletrônico que já foi enviado anteriormente pela internet. Outra novidade já havia sido implementada pela Justiça Eleitoral nestas eleições. Pela primeira vez, os cidadãos tiveram acesso à lista com a identificação dos doadores e fornecedores de candidatos, partidos e comitês durante o curso da campanha. Até as eleições de 2010, essa lista só era divulgada depois da realização do pleito. E as contas devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral até oito dias antes da diplomação dos eleitos, que será realizada no dia 19 de dezembro em todo o país. E aí Tchau.